Sai da frente platina, sai da frente perna pra quem tem A galera já perdeu a guerra, usa os hacks, já dominaram o free file, meu Deus do céu Corre, alfa, corre, alfa, a guerra já tá perdida, meu Deus do céu, corre Busca a couve, riu aqui, tipo, ah, tchuuu Meu Deus do céu, cara, o jogo tá infestado de hack, velho Ó, nessa partida todo mundo é hack, exceto eu, velho Tem 40, tinha 40 jogador, 39 era hack, só eu que não Mano, tá um momento de tensão, o cara tá trocando tiro comigo aqui Já tem outro aqui me rushando também Achei você, eita, vem, vem, vem Tch, 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 tem outro capa morreu com a bosta Tomou um teco, respeita, alfa, respeita Galera, eu vou falar pra vocês, prestar muita atenção, velho Presta muita atenção, troca Porque vocês podem estar jogando com um amigo seu que tá usando hack E você nem sabe, cara, você nem sequer suspeita Troca, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo daqui a pouco Pra eu mostrar pra vocês tudo, cara Esses hacks desgraçados que dominaram o Free Fire Olha só Aqui eu já estou tomando um tiro Sai da frente Platina Aqui já sei que o cara é hack Ah, mas como é que o cara me atirou atrás da parede Presta atenção Estou no meio da parede Aqui eu tomei tiro, cara Olha só Ah, mas isso é bug de renderização Não, tropa Não é bug de renderização Isso é hack Tem muito tempo que os caras estão usando esse hack E não toma ban Aí você pensa Você nem aperta para banir o cara Porque você pensa que é bug Ah, isso aqui é bug de renderização Não é, cara Não é bug de renderização É hack Presta atenção Olha só Mostra a câmera lenta Para vocês Olha, o cara bate facão Presta atenção O cara bate facão A mira já vai automaticamente Para o cara que está mais perto dele E não é tiro na cabeça E nem é tiro na cabeça Não é todas as vezes Que o cara finaliza com um tiro na cabeça Então você vai olhar o cadê do cara O cadê do cara está normal 47, 48 Às vezes 50 Às vezes até 70 Entendeu? A taxa de tiro na cabeça do cara Está normal No jogador normal Aí você nem denuncia o cara Porque você pensa que o cara não é hack E o cara está usando hack Tem um cara adicionado Vou mostrar para vocês no final da partida O cara está usando hack Galera Há mais de um ano e meio Tem 65 dias Um mês e cinco dias Que eu tenho ele adicionado Até agora não foi banido A galera já atualizou o jogo Atualizou o jogo em nada O cara não é banido Esse aqui Se eu não me engano Ele deve estar usando No máximo A taxa de tiro na cabeça De 70% Porque não é todo o tiro Que ele dá na cabeça Mas sempre o tiro final Vai na cabeça Então vamos supor Que ele usa 50% de tiro na cabeça O hack dele Então se ele der 10 tiros Cinco vai no corpo Cinco vai na cabeça Olha ele mira A mira já gruda automaticamente No cara que está em cima O cara que está mais perto Olha aí Você vê um cara desse aqui Trocando tiro Você pensa Esse cara não é hack Presta atenção Ele vai transportar Lá para o cara lá de cima E o cara que ele estava atirando Também é hack Presta atenção Lá na esquerda Olha lá na esquerda O cara descendo o murro Olha a velocidade daquele cara Que era o cara Que ele estava atirando lá em cima Olha lá o cara descendo Ele nem está vendo Porque ele está transportando Olha a velocidade do cara Olha lá Ele até transportou para cima do murro Chegou lá Foi atirar no cara O cara já tinha sumido Que ele nem viu E o mirro que deu no outro O cara estava lá para ele ver Atrás da cerca E aquele cara que está Atrás da cerca Também é desgrama de um hack O cara que vai matar Esse imbecil aí Bate faca Olha a mira Já gruda no cara Que está ali perto dele Olha lá Posta de jogo E a galera não fala nada Isso que é o pior problema Da galera A galera não se pronuncia Não fala nada O cara também matou ele Com um tiro no corpo E não é hack Não é hack Então é ativa a cabeça Aí O cara já matou Olha a mira gruda no outro cara também Você pode prestar atenção Todos Olha a mira gruda no outro cara Da casa lá Vocês podem prestar atenção Troca Porque todos os hacks Estão usando o mesmo tipo Mesmo tipo de hack Todos eles Todos estão usando o mesmo tipo de hack Por quê? Porque não toma banca Alguns estavam usando isso aí Há muito tempo já Pra você ficar Nossa, o cara é emulador O cara joga demais O cara é hack Só que é um hack Que você quase praticamente Não percebe Só depois que você descobrir Que é hack Aí que você vai começar A perceber E entender como que funciona Olha o cara Ele heal a kit E correndo normal Aí você vê Antigamente você via Um cara desse aí Trocando tiro Você falava Nossa, o cara está lagado O cara está rilando Kit correndo Porque você pensava Que era a internet do cara O lag Você ia ver O cara era hacker O cara que está lá em cima Também é hacker Vocês podem ver Os caras das contas Tudo gemada Os caras estão usando Esse cara que eu tenho Adicionado mesmo A conta do cara Eleva 74 Como o cara usa hack Na conta dela Porque sabe Que não vai ser banido E a galera Não vai fazer o que? Não vai banir Porque a galera Não está nem aí A galera só quer saber Que você gasta dinheiro Vai lá platina Gasta dinheiro Compra diamante Eu ia comprar o pastro Eu estava viajando Não tinha jogado ainda Comecei a jogar essa semana Olha lá O outro cara Que matou ele Também é hacker Todo mundo já dá aula Porque daí Dá tiro no corpo E dá um na cabeça O cara não vai nem perceber E a velocidade Esse cara do carro Está bem errado Todo mundo que partiu Está errado Só que eu Esse aqui Eu acho que ele já está usando 50% Acho que é 90% Tirar na cabeça Porque ele dá Todos os tiros Praticamente vai na cabeça Às vezes Dá um no corpo só Esse aí vai ser O que vai ser banido Mais rápido Ou não Olha lá Me ajudando o cara Que está lá em cima Não tem nada a ver Coitado Mas eu gosto de hacker Também Ele joga o gelo Sai para fora Sai para fora Porque ele sabe Que vai chegar O que O outro Está de a dar E mata mais rápido E olha O cara gemado O cara coloca Aquele O cara coloca Aquele E coloca Aquele Outro Personário Que é para correr E o próximo Ninguém vai perceber Então presta muita atenção Presta muita atenção Porque às vezes Você está jogando Até com seu amigo Que está usando O hack E você não está nem sabendo Tá bom? Então fiquem todo mundo Com Deus Um beijo Deixa o like Doidão Deixa o like Compartilha O vídeo com seus amigos Que é uma Nois Valeu Obrigado Fui E o cara Que vai matar Esse daí Também É hack É infestação Fazer o que Ai que boot Como é que pode ser Boot desse jeito Meu Deus Heal a kit Correndo Faz tudo É uma bosta O jogo já era Já era Isso aí galera Agora aqui Presta atenção Não tiro no cara Vou mostrar em câmera lenta Para vocês também Um tiro no corpo Um na cabeça Um tiro no corpo E o outro na cabeça Taxa de tiro na cabeça É 50% Se ele der 10 tiros 5 vai no corpo 5 vai na cabeça Se ele der 2 tiros 1 no corpo 1 na cabeça Se ele der 4 tiros 2 no corpo 2 na cabeça É sempre a metade 50% A taxa de tiro na cabeça Que é o hack Que eles estão usando Alguns usam 90% Outros usam 100% Então eu vou falar para vocês Presta muita atenção Presta muita atenção Porque as vezes Você está jogando Com seu amigo Que é hack E você não está nem sabendo Então presta muita atenção Olha o perfil do cara Olha o jeito Que o cara está jogando Que você está jogando